E seguimos com mais reclamações da população aqui no Jornal da Manhã Patos agora do transporte coletivo. As pessoas estão criticando o serviço e cobrando melhorias. Confira a reportagem de Gustavo Galvão. Nossos repórteres foram às ruas de Patos de Minas para saber a opinião de quem depende do transporte coletivo ao longo do dia a dia. Os patenses diagnosticaram a qualidade do serviço de diferentes formas. No entanto, a reclamação quanto ao desencontro de horários das rotas foi o que prevaleceu. Oi, boa tarde. Qual o nome do senhor e profissão? Andou em Tornetino. Profissão hoje eu sou apresentado. Na opinião do senhor, o transporte público de Patos de Minas é bom? Não é não. O que é que precisa melhorar? Precisa melhorar, cumprir os horários e atender melhor. Já passa no banco, faz o jeito que ela quer. Não tem, parece que não tem ninguém para corrigir. A parte do banco fala que vai passar um ano, duas e meia, ele passa quase três horas. Igual não foi hoje. Vai colar em vinho. Só isso. E a passagem, tá cara? A passagem eu não tô achando cara não. Porque eu não pago, né? Quem paga é cara, porque pega o carro no esquina, na outra, paga o mesmo tanto. Para o Belão ele não paga. Para o Belão você pega o carro na cidade industrial e vai para a opção da Mônica. Para o pessoal passar aí. Vai para o dia ação de baixo do viaduto. Então é claro que o passo é ruim nesse ponto aí. Joel. Para o senhor, o transporte público de Patos de Minas é bom? É, eu que... Não, tem horário, eu agradeço. Cedo e à tarde, eu mantenho os horários. Tá na roda do dia e distancia mesmo. Muito indecisa, variável demais. Tem dia que é de 40 minutos, tem dia que é de 50. Fica variando demais então. Então já nos demais horários então, aí mantém os horários. 30, 30, 30 minutos. Mais constante, mais fácil da gente não errar o horário, vamos falar assim. O senhor acredita que nesse ponto aí precisa melhorar? Era bom manter isso tudo. Dia útil, dia de trabalhar, vamos falar assim. Dia de trabalho. Mantenha esses horários então, que seja 30, 30, 30, fica fácil da gente pegar então. José Arnudo, eu sou aposentado, sou melhorado. Horário, eles põem na internet um horário, mas lá no papel não tem aquele horário. Precisa melhorar pro senhor então? Melhorando esse tipo de horário já tá bom. Alfredo, Alfredo, sou lavrador aposentado. Ah, tá regular. Apesar do povo não ajudar, porque os passageiros têm que ajudar. Andar na hora certa. Os idosos, tá demorando a subir na escada. O motorista é obrigado a esperar ele. É complicado, assim, não é fácil não. Primeira coisa é fazer uma guarita nos pontos, que não tem. Você fica estanhado lá no sole ou na chuva, beirando um lote sujo, que a gente tem medo de ficar lá. Então, tá faltando uma empresa qualquer pra fazer uma guarita. pra nós esconder lá até o coletivo chegar. É só isso.